Você que está acompanhando o nosso programa, nós estamos aqui no ginásio Paulo Carvalho. Olha aqui, mostra aqui todos os professores da Escola Jesus Conovo, tem por ali o Nônios. Mostra a Chiquinha lá, olha a Chiquinha, dança a Chiquinha, olha a Chiquinha. Olha o seu Madruga, faz seu Madruga, arrebenta, vai seu Madruga. Olha aí o Kiko, vai Kiko, chora Kiko, chora Kiko, o Kiko. Olha aí, professor Girafales, professor Girafales. Essa aqui quem é? Essa aqui, eu não sei quem é. Godines, olha o Godines, olha aí o Godines. Olha aí o Godines, esse aqui, esse aqui eu conheço. Esse aqui é o Chave, essa aqui é a Pathy, é? A Pops, olha a Pops, rapaz. A Dona Florida, meu Deus, olha a Dona Florida toda charmosa. Muita gente por aqui bacana. Vamos conversar primeiro com o Kiko. Kiko, deixa de ser dengoso, Kiko. A gente vê que a criançada está gostando, né Kiko? Com certeza, com certeza. Proporcionar esses momentos para a criança é sempre bom, é sempre bom. Através da educação, através de jogos. Eu acredito que a nossa educação, ela melhora a partir do momento que você se dispõe a fazer movimentos que nem esse nas escolas, em projetos sociais, enfim. Agora é muito bom ver a criança toda feliz, né, profissional? Com certeza, com certeza. Apesar das dificuldades que nós passamos, mas nós temos pais que são voluntários, que estão todo dia, que se doaram, que vieram para cá, que colaboraram, professores, enfim, não mediram esforço para proporcionar esse momento aqui do projeto Criança Feliz da Escola Jesus Connosco. Agora, professor Naldo, vamos aí fazer aquilo que marcou, aquilo do Chave que marcou. Faz aí, faz aí, faz aí, faz aí, faz aí, Kiko, olha o Kiko, faz Kiko, deixa ser dengoso, olha o Kiko. Vou falar agora com o pai do Kiko, vou falar com o pai do Kiko, professor Girafales. A gente vê que a criançada toda está feliz aqui, é um evento bacana e, com certeza, a Escola Jesus Connosco está saindo na frente, né? Isso, tá? É uma gratificação para nós, quanto professor, poder socializar esse momento feliz, trazer essa alegria para a criança, porque é isso que é o mais importante. Então, a escola está de parabéns, os professores estão de parabéns, né? Apesar da dificuldade que nós temos, mas nós nos esforçamos e botamos a festinha em dias aí, e fizemos essa alegria da criançada aí. Agora, professor, eu te vejo que enquadrou bacana isso aí de professor Girafales, né? É, né? É, infelizmente, professor, né? A gente está aí, se enquadrou o personagem aí, se enquadrou no momento certo. Qual é a mensagem que o senhor deixa a todas as crianças alenquerenses? Olha, todas as crianças alenquerenses, né? Eu desejo que tudo de bom para as crianças, porque criança, hoje a gente tem que dar carinho, amor, atenção, né? Porque uma cesta de brinquedo, ela traz alegria, mas ela não traz aquela esperança, aquela felicidade, aquela lembrança que a criança leva para o resto da vida, que é atenção, carinho, cuidar, né? Para que no futuro, ela seja o nosso futuro, seja o futuro do nosso Brasil. Aí, para vocês acompanhando, mostra aí, Dinásio Paulo Carvalho, olha a criançada, a criançada brincando, a criançada numa paz, a criançada brincando aqui, a tarde, com certeza, vai ter muita festa. Olha aí, a criançada toda aqui, mostra essa fila grande aqui, Leandro. Mostra a fila grande, olha a fila grande aí. Toda a criançada brincando aqui no Dinásio Paulo Carvalho, a moçada, as meninas por aqui, os rapazes aqui, olha esse rapaz bonito aqui. Você está gostando de brincar hoje aqui? Estou. O que você está achando desse evento aí que os professores fizeram para vocês? Legal. Aê, a criançada está achando bacana, está achando legal. Vou conversar com esse outro aqui, gente boa. O que você está achando aí dessa brincadeira? Muito legal. Muito bacana, né? Obrigado com todos os coleguinhas. Uhum. Aê, para você acompanhando nosso programa, muita gente por aqui, olha quem está só na mano. O que você está achando aqui dessa brincadeira? Está muito bom. Brincadeira só bacana. Está gostando? Estou. Aê, para vocês acompanhando nosso programa, conectados na TV. O que você está achando aí, Frozen? O que você está achando aí dessa brincadeira? Muito legal. Está achando muito bom? Sim. Aê, a criançada toda feliz aqui. Toda feliz aí com a turma do Chaves. Tem muita gente por aqui, inclusive os professores. Os professores que estão fazendo a festa aí. Tudo organizado. E a tarde vai ter também. Escola Jesus conosco aqui no ginásio Paulo Carvalho. Marcelo Leitão. E você de casa vai ficar com essa festa aí. Aperta o play, Luiz. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração, que o coração sustente, faz juventude, quem nunca morrerá. Existem jovens de 80 e tantos anos, e também velho será, velho será, velho será. Porque feliz, não significa nada, e a juventude volta sempre outra vez. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração, que o coração sustente, faz juventude, quem nunca morrerá. E você é tão jovem quanto o sentir, pode apostar, é jovem pra valer. Que velho é, quem teve a pureza, e também é, quem deixa de aprender. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração, que o coração sustente, faz juventude, quem nunca morrerá. Não diga não, a vida que te espera, pra festejar, alegria de viver. Pra agradecer, a luz do seu caminho, e você vai, tudo isso entender. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração, que o coração sustente, faz juventude, quem nunca morrerá. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração, que o coração sustente, faz juventude, quem nunca morrerá. Não diga não, a vida que te espera, pra festejar, alegria de viver.